Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos falar sobre a quase colisão aérea sobre a Baía do Suruga, aquela que se tivesse acontecido teria sido o maior acidente aéreo de todos os tempos. Solta a vinheta e vamos falar um pouquinho sobre essa ocorrência. Eu me chamo Gidio Mota, um engenheiro civil apaixonado por engenharia aeronáutica e na engenharia civil, quando eu e os meus amigos realizamos os cálculos estruturais de prédios, pontes, dizemos que sempre os cálculos estruturais estão a favor da segurança e na engenharia aeronáutica não seria diferente. Os aviões têm vários sistemas de segurança, alguns deles inclusive com certa redundância, mas todos estão a favor da segurança. Um desses sistemas é o sistema de anticolisão aérea, ou TICAS, que está no centro da história do nosso vídeo de hoje, que é a quase colisão aérea sobre a Baía do Suruga, onde duas aeronaves da Japan Airlines por muito pouco não colidiram. 31 de janeiro de 2001. Naquele dia, um 747 da Japan Airlines, esse que vocês estão vendo aí no vídeo, realizaria o voo JAL-907. Esse voo partia do aeroporto internacional de Tóquio e terminava no aeroporto internacional de Okinawa, um voo a lei doméstico no Japão. A bordo do 747 estavam 427 pessoas. E na mesma tarde, um DC-10, também da Japan Airlines, realizaria o voo 958, esse DC-10 aí que você está vendo. A bordo da aeronave estavam 250 pessoas. O voo partia da cidade de Busan, na Coreia do Sul, e terminaria na cidade de Tóquio, no Japão. Somando os passageiros do 747 e DC-10, davam um total de 677 pessoas. Às 15 horas e 36 minutos, horário local de Tóquio, o 747 decolou do aeroporto de Tóquio rumo ao aeroporto de Okinawa. 20 minutos após decolar do aeroporto de Tóquio, o 747 já estava a 35 mil pés e começava então a mudar de altitude. Ele iria para 39 mil pés. Durante esse processo, quando ele estava passando pela altitude de 37 mil pés, o TQS do 747 emitiu uma alerta de possível colisão, de que haveria uma aeronave naquela mesma altitude em uma rota contrária. Nesse mesmo momento, um outro avião da Japan Airlines, o DC-10, que já vinha da cidade coreana de Busan para Tóquio, também o TQS desse DC-10 emitiu uma alerta para a tripulação, avisando que havia uma outra aeronave naquela mesma altitude, no sentido contrário. O TQS, caso você não saiba, ele é um sistema anticolisão. Ele emite alertas para a tripulação dos aviões, caso exista uma aeronave voando no sentido contrário, tentando evitar uma colisão aérea. Então, o TQS é um sistema de segurança. Aqui, o TQS fez o seguinte, o TQS do 747 emitiu um alerta para a tripulação e pediu para a tripulação subir. Já o TQS do DC-10 emitiu um alerta para a tripulação de possível colisão, que havia uma aeronave naquela mesma altitude em uma rota contrária, pediu para a tripulação descer. Nesse momento, entra nessa história o controle aéreo da cidade de Saitama, que regerenciava aquele espaço aéreo todo. Quem estava no comando era um estagiário. Era esse cara que está vendo aí, Hideki Rashitani. Esse cara tinha 26 anos na época, era um estagiário. O que ele fez? Ele mandou o voo 907, que era o 747, onde o TQS tinha mandado o 747 subir. Ele mandou o piloto descer de nível. Então, o piloto não obedeceu o TQS, obedeceu o estagiário. O estagiário mandou a aeronave descer de nível. Descer de nível, ele desceu de nível. Já a tripulação do DC-10 ouviu o TQS. E como lá o TQS tinha mandado descer de nível, eles também desceram de nível. Então, apesar do TQS ter feito o trabalho correto, o estagiário interferiu aqui. E então, as aeronaves ainda continuavam em rota de colisão. Aí entrou na jogada a supervisora do Hideki, a Yasuko Momi. Ela até tentou comunicar, passar instruções para as tripulações, mas ela também se embaralhou toda e não conseguiram intervir na possível colisão. Como é então que a colisão foi evitada? Ambos os aviões continuavam a descer, tá? Um obedecendo o TQS e o outro obedecendo a torre de controle. E quem evitou a colisão foi o piloto Watanabe, que era o piloto do 747, que foi quem viu o DC-10. E ele, ao invés de subir, já que para subir ele precisaria de um empuxo absurdo, né? Ele desceu mais, aumentou mais a razão de descida. Então, os aviões passaram ali, calcula-se que foi a menos de 30 metros de distância vertical um do outro, passaram pertinhos, mas porque o piloto Watanabe do 747 aumentou a razão de descida. Tanto é que as pessoas que estavam a bordo do 747, dezenas delas ficaram feridas. Inclusive, uma passageira acabou fraturando a perna. A descida foi tão abrupta que várias pessoas bateram com a cabeça no telo. Então, muitas pessoas ficaram feridas. Com isso, o Watanabe, o piloto do 747, deu meia volta e voltou para o aeroporto de Tóquio. O DC-10 continuou o voo normalmente, também pousou no aeroporto de Tóquio. E as pessoas que ficaram feridas no 747 foram encaminhadas para hospitais. Se não fosse a expertise e a rapidez do piloto do 747, nós teríamos uma colisão aérea com duas aeronaves da mesma empresa, com 677 vítimas, superando uma outra colisão aérea, só que em pista, onde 583 pessoas morreram, que foram lá nas Ilhas Canárias, que eu já contei várias vezes essa história aqui para vocês, e teria superado em quase 100 vítimas a mais. Mas, como o piloto do 747 teve habilidade, foi rápido no raciocínio, aumentou a razão de descida, ele evitou a colisão, e essa ficou conhecida como a quase colisão da Baía de Suruga. A partir daí, tomou-se a seguinte atitude na aviação, foi a última grande ocorrência em que não se tinha uma padronização mundial para esse problema, que foi, agora o TICAS é o primeiro na ordem de decisão. Se o TICAS alertar uma tripulação de que existe a possibilidade de uma colisão aérea, não interessa o que a torre de controle falar, não interessa o que o controle de tráfego aéreo falar, o TICAS deve ser obedecido. Porque se o TICAS tivesse sido obedecido nessa situação, o 747 subiria de nível e o DC-10 desceria de nível. Então, à medida que eles se aproximassem, maior seria a distância vertical por conta das instruções do TICAS. Mas, como a torre passou uma instrução equivocada, não gerenciou adequadamente, claro, o estagiário estava cuidando de 10 voos ao mesmo tempo, quase tivemos o pior acidente aéreo de todos os tempos. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais dessa história que envolve engenharia aeronáutica e também curiosidades da aviação? Segue a gente aqui no YouTube para você não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e tchau! E aí, gostou de conhecer o TICAS.